Olá meus amigos eu sou o Coelho no Japão sejam muito bem-vindos ao Coelho News o quadro aqui no canal aonde você fica bem informado sobre tudo de mais importante que tá acontecendo no mundo Nintendo e olha eu avisei vocês cara que quando algum data miner achasse informações novas ali no firmware do Nintendo Switch eu ia avisar vocês e trouxeram informações bombásticas a gente vai discutir isso aqui também a gente vai discutir também uma informação cara que a Nintendo ela não tem a intenção de expandir as redes sociais dela no Brasil a gente vai discutir um pouco sobre isso também e o que que isso significa tá temos um novo jogo gratuito para os assinantes do Nintendo Switch online e tem uma coisa muito importante em relação a ele cara que eu quero discutir com vocês ele já está disponível então eu vou falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Coelho News de hoje deixa aquele like maneiro se inscreve aqui no canal se vocês não quiserem ficar de fora dos conteúdos de Nintendo e ative o sininho de notificações para não depender do YouTube que você sabe como é que é o YouTube né lembrando quando vocês forem comprar alguma coisa na Amazon os links sempre ficam na descrição aqui ou em coelho no Japão.com cara meu link afiliado para vocês poderem apoiar o meu canal aqui sem mudar nada para vocês se vocês iniciarem a navegação através dos meus links da Amazon para qualquer coisa tá bom antes de começar a galera que eu lembrar da nossa parceria com a loja Big Boy Games aqui eles estão com a quinzena na saúde para quem quer jogar jogos multiplayer agora ficar em casa jogar com a família em casa então tem vários jogos multiplayer em promoção aqui eu vou deixar o link certinho já para a página na descrição não é apenas de Nintendo Switch mas o foco é no Nintendo Switch ele sim de outras plataformas também né tipo Xbox o Playstation 4 e tá aqui ó é o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Minecraft Horizon Chase Turbo vários jogos grandes e menores também estão em promoção todos eles jogos focados no multiplayer então até se você estiver procurando recomendação e querem saber mais sobre jogos de multiplayer dá uma olhadinha e ver o que vocês encontram lá na Big Boy Games para poder aproveitar essa quarentena esse lockdown que tá rolando em vários lugares do Brasil eles entregam no Brasil todo tá dá uma olhadinha na promoção e eu recomendo vocês seguirem cara o Instagram deles loja Big Boy Games que eles avisam quando tá rolando essas promoções também e eles interagem bastante com a galera né nos stories tipo aqui mostrando os os usados deles mostrando os pedidos saindo que eu acho sempre bacana e ali ó os usados também de Nintendo 64 que eles têm no site eles recebem os seus e também vendem por lá tá os links da Big Boy games eu vou deixar aqui na descrição para promoção dá uma olhadinha lá só de você é visitar o site conhecer também é uma forma de você apoiar aqui no trabalho tamo junto galera Bora então para as informações bombásticas aqui começando pelo Nintendo Life vocês se lembram eu falei para vocês no último Coelho News faz pouquíssimo tempo teve um update de sistema no Nintendo Switch que não teve update nenhum né não teve funcionalidade nova nenhum foi só correção de bug só que esse update de sistema foi grande foi para próxima versão para 12.0 não foi tipo uma versão intermediária 11.5 sei lá foi para 12.0 então era de se esperar que fosse ter funcionalidades novas né eu falei cara deve ter alguma coisa escondida aqui os data miners que são aquela galera que dá uma olhada dentro dos códigos e tenta encontrar as funções e tirar informações ali que não foram reveladas eles vão caçar e vão achar alguma coisa e olha só mais um indício mais um indício de que o a Nintendo está preparando alguma coisa para trazer para o mercado um hardware novo em breve afinal de contas eles estão atualizando já o sistema do Nintendo Switch para isso assim em breve não sabemos quando tudo isso aqui rumores é sempre bom lembrar tá nada de ser confirmado são tudo indícios a Nintendo é completamente imprevisível a gente nunca sabe às vezes vezes eles preparam agora mas só vem ano que vem se vier né de qualquer forma aonde a fumaça a fogo né galera já tem um tempão que vários sites estão falando disso insiders a Bloomberg tá batendo nessa tecla mais de uma vez e agora o próprio sistema do Nintendo Switch que já haviam encontrado antes registros de uma coisa chamada aula né que seria o codinome de um novo hardware de um novo chip ali do Nintendo Switch que teriam certas funcionalidades 4k pois bem dentro dos códigos aqui eles encontraram né esses dados aqui ó is CRDAFW update supported que que significa isso aqui ó CRDA é credo né que é a DOC do Nintendo Switch é como eles se referem a DOC do Nintendo Switch né no videogame e esse A aqui no final é do do aula né então update suporte é que agora é ele permite fazer update da DOC e é importante dizer isso porque a DOC do Nintendo Switch ela nunca teve um upgrade ela nunca teve um update ela é bem simples ali e os sistemas de regulação de energia do Nintendo Switch eles são proprietários da Nintendo e cara é sabe aquele negócio das DOCs third parties quando você compra uma DOC que não é oficial da Nintendo que é meio perigoso do Nintendo Switch porque a eles não tem os códigos da Nintendo então se você colocar um videogame ali e o videogame precisar de uma quantidade de energia para algum momento que aquela DOC third party não testou antes e não tava pronta para isso ela pode brincar o seu Nintendo Switch pode virar peso de papel estraga o videogame né então é basicamente o que essas empresas elas fazem para fazer DOCs alternativas é um monte de teste e tentativa e erro porque eles não tem o código oficial da Nintendo tá e aqui está uma prova de que a Nintendo ela vai a partir desse sistema 12.0 introduzir um sistema de update da DOC o que causa duas ramificações de por que que ela poderia estar fazendo isso uma ou a Nintendo estaria lançando uma DOC nova né como vocês conhecem é o tá aqui ó o Marcel do Mini Castle Marcel cara maravilhoso Mini Castle é um ótimo canal principalmente para quem gosta de entender bem sobre a essa indústria eles fazem vídeos super bem explicado sobre isso e ele começou a suspeitar aqui de coisas que ele já tinha né comentado antes poxa será que é uma DOC remota um outro tipo de DOC para você utilizar com o dongle que você conecta ali no Nintendo Switch na TV e ele passaria as imagens para televisão sem precisar de um cabo ou será que é uma DOC com firmware próprio com outras funcionalidades de de repente mais potente uma nova DOC a caminho né para que deixe o Nintendo Switch passando imagens 4K ele faça ali uma inteligência artificial porque existem alguns acessórios do Nintendo Switch que fazem com que ele pega o sinal HDMI ele usa uma inteligência artificial para expandir aquele sinal HDMI e deixar ele em 4K ou uma qualidade melhor existe isso já será que a Nintendo estaria planejando um produto assim né ou um produto que de fato vai trazer mais hardware ali de potência e somar com o Nintendo Switch ali para colocar uma imagem melhor na televisão se isso for possível porque existem patentes da Nintendo de alguns anos atrás é recente até de poucos anos atrás aonde é um outro hardware poderia combinar o poder assim de processamento do hardware deles para fazer para juntar e fazer alguma coisa maior então pode ser que venha uma DOC por aí né essa é uma das possibilidades a outra possibilidade que particularmente é o que eu acho é que a Nintendo está preparando o sistema do Nintendo Switch e também a DOC para um novo hardware do Nintendo Switch né tipo a Nintendo ela fez o update ali do 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 chipzinho que faz com que a bateria dure mais tempo porque ele consome menos energia e tudo mais de repente ela coloca no mercado um New 3DS né tipo o New 3DS só que no caso do Nintendo Switch um New Nintendo Switch com um pouco mais de capacidade um chip um pouco diferente e que naturalmente vai puxar mais energia vai necessitar de mais coisas né e a Nintendo na DOC ela ele tem USB 3.0 que é um USB que tem capacidade de passar informações mais rápidas e com uma banda maior mais energia também só que não usa o Nintendo Switch ele não tem carregamento rápido ele utiliza aquilo como se fosse um USB 2.0 então a Nintendo talvez já estivesse planejando lá atrás adicionar essa funcionalidade na DOC básica para o Nintendo Switch para se esse novo modelo possível novo modelo que ela lançasse no mercado que precisaria puxar mais energia fosse colocado né na DOC antiga a DOC antiga ela ia funcionar também então ou de repente a Nintendo podia lançar ele sem o novo videogame eu imagino que esse novo videogame ele não não seria um novo uma nova geração não é isso que eu tô dizendo só como eu falei um New 3DS e New Nintendo Switch né com um pouco mais de potência algumas funcionalidades novas não se sabe de qualquer forma ele viria de repente com uma DOC e se alguém conectasse ele na DOC antiga ela ia funcionar também então ou de repente a Nintendo podia lançar ele sem uma DOC mas aí você pode comprar DOC separado ou conectar na antiga só fazendo esse update então essa também é uma possibilidade para que esses videogames não estraguem se você coloca em uma DOC antiga ou não deixem de funcionar com ela não tem o né ela passa a passar a potência certa através do USB porque eles também encontraram dados aqui dentro falando sobre esse lance do USB então tá aqui ó é são umas configurações internas aqui dizendo que 4K né a resolução de 4K é preferida se você quando tiver utilizando USB 3.0 então quando você tá utilizando a potência do USB 3.0 é para colocar 4K e aqui o valor é por padrão dela seria falso então ele estaria ativando essa funcionalidade somente se fosse mesmo o Nintendo Switch pedindo aquela informação não sei como é que funcionaria mas de qualquer forma eles estão colocando essa funcionalidade aqui dentro da DOC né ou melhor dentro do sistema do Nintendo Switch e permitindo que a DOC seja updateada aí no futuro mas essa funcionalidade aqui agora está nos códigos do update 12.0 para o Nintendo Switch que tá preparando ele para alguma coisa né 4K aqui se Nintendo Switch não tem 4K porque que tem menção disso no código do Nintendo Switch então onde a fumaça fogo alguma coisa tá acontecendo eu já sou um believer vocês se lembram recentemente aí nas redes sociais alguém comentou no meu Twitter lá arroba Rodrigo Coelho C falando poxa que bom que é ver o coelho falando sobre essas novidades né porque eu ignorava esse assunto de Switch Pro mas agora eu acredito eu acho que que realmente vai acontecer alguma coisa assim não vai se chamar Switch Pro mas é como a gente vem chamando né e vamos ver o que que vai rolar falei para vocês que eu ia manter vocês informados estou aqui cumprindo a minha promessa e agora eu vou cumprir minha promessa de sempre manter vocês informados sobre as atualizações da Nintendo no Brasil né a gente sabe que gostaríamos hoje a Nintendo ela tem duas redes sociais que ela fala diretamente com o público brasileiro que é o Facebook e o Instagram eles não tem um canal oficial da Nintendo no YouTube de repente para colocar trailers em português até porque os trailers ainda quando eles apresentam na Brasil Game Show eles estão em inglês né algumas vezes eles estão traduzidos mas em maior parte estão em inglês mesmo eles ainda não tem uma conta oficial do Twitter para o Brasil né eles têm a Nintendo of America Nintendo lá da Europa da Nintendo da Espanha de Portugal mas do Brasil eles não tem ainda e é uma forma que a Nintendo teria de se comunicar diretamente com os fãs mas eu acho que para isso eles teriam que aumentar um pouco a parte da equipe deles que a impressão que passa é ainda reduzida né no Brasil apesar de eles estarem fazendo várias novidades assim como eu falei para vocês no último Coelho News Pois bem esse aqui para quem não conhece é o Felipe Necro ele é o criador do site Sweet Brasil que muitas vezes trazemos aqui as notícias do Sweet Brasil né para poder mostrar para vocês vou até abrir o site deles aqui para vocês verem tá aqui ó Sweet Brasil um excelente site para vocês acompanharem as notícias também e ele é uma fonte confiável também de informação ele leva bastante a sério o trabalho que ele faz e faz um trabalho bem legal com a comunidade e ele entrou em contato com a Nintendo né sobre a possibilidade de termos contas oficiais para o Brasil em ambos o Twitter e o YouTube e aí Nintendo respondeu para ele falando que além das páginas do Facebook e no Instagram a Nintendo não tem planos para expandir os seus canais de mídias sociais no Brasil o que é uma pena né porque a gente vê que entrevistas passadas da Nintendo né tipo na Brasil Game Show com alguns sites eles chegaram a falar que eles têm planos né durante a vida do Nintendo Switch de traduzir os jogos para português que eles têm planos né de expandir o apoio a América Latina como um todo não apenas o Brasil em termos de tradução em termos de comunicação com os fãs e tudo mais quando eles vieram para Brasil Game Show em 2019 eles falaram que eles vieram porque os fãs pediram muito eles queriam estar mais mais próximos dos fãs e foram muito legais é legal ter essa o o Facebook deles e o Instagram onde eles passam informações diretamente com a gente eles conseguem ouvir o nosso feedback tem lá as informações em português também para galera mas seria muito bom né principalmente o YouTube cara como uma de repente a possibilidade de uma tradução igual eles fazem com a Nintendo em Portugal do Nintendo Direct só que para português brasileiro aparentemente nem planos disso eles têm ainda então se vier vai vir muito daqui para frente quando eles ainda construírem esses planos tá informações oficiais aqui vindo diretamente para Nintendo a fonte é o Felipe Necro como eu falei para vocês ele é uma fonte confiável de informações que ele é o criador aqui do Switch Brasil tá bom quero saber o que que vocês acham disso deixa para mim aqui nos comentários fiquei um pouquinho triste com essa notícia mas pelo menos tem ali as redes sociais do Facebook e do Instagram e a gente tem algumas redes sociais tipo em português da Nintendo como a da Nintendo Portugal no Instagram que a gente ainda pode receber as informações em português e do Animal Crossing que tem o Twitter da Isabelle em português de Portugal que também mantém as informações aqui também agora antes da gente falar de coisas grátis também que estão chegando aí para os fãs de Nintendo Switch cara olha que legal notícia do portal Project N aqui também o pacote de itens grátis disponíveis no Monter Hunter Rise já está disponível Monter Hunter Rise Monster Hunter né galera porque o jogo vendeu tanto que eles fizeram um pacotezinho ali para quem já está jogando de itens que vocês podem baixar para ajudar nas caçadas né o que eu achei legal não era uma DLC programada deles e eles colocaram ali só para ajudar a galera porque Monster Hunter para quem não tá ligado é um jogo que ele sempre ao longo dos anos se mantém muito atualizado com novos monstros novas quests novos equipamentos eles fazem collab com as empresas como eu falei para vocês eles já fizeram collab com a armadura da Samus do Link em Monster Hunter e eles sempre tem atualizando inclusive agora neste mês de Abril vai vir a próxima atualização com novos monstros também para quem já tá jogando e essa aqui veio extra em comemoração aí as vendas do jogo bem bacana isso aí galera agora cara muito bacana mesmo é isso aqui outra notícia do portal Project N recomendo vocês acompanharem as notícias aqui é o portal do qual eu faço parte e do nada a gente foi super surpreendido com o anúncio da Nintendo cara no Twitter falando que Pac-Man 99 foi anunciado como exclusivo para os assinantes do Nintendo Switch Online como um jogo gratuito assim como temos o Tetris 99 e Pac-Man 99 parece muito divertido cara é um jogo bem clássico obviamente só que com uma roupagem nova e tá muito polido tudo eles adicionaram mecânicas de jogo para poder funcionar essa coisa das 99 pessoas jogando ao mesmo tempo então à medida que você vai derrotando fantasminhas você vai jogando umas pecinhas na tela dos outros que faz com que o Pac-Man delas fique lento se ele encostar e aí acaba sendo né pego pelos fantasminhas e tudo mais além de itens que te dão habilidades específicas e cara efeitos visuais super bacanas também que o jogo tá tá tendo aqui quando você começa a comer vários Pac-Man né vários fantasminhas ali de uma vez só um monte de coisa começa a pular na tela fica bem bacana cara mas o mais legal disso aqui que eu queria discutir com vocês mesmo o jogo já está disponível e cara mais uma vez a Nintendo ela é nostalgia ela é parte da história dos videogames ela é a fabricante de consoles mais antiga atualmente que ainda está bem na ativa no mercado né trazendo coisas novas ali como Nintendo Switch porque a Sega não tá mais a Nintendo ela fez parte de toda essa história do início dos videogames com o arcade do King Kong depois com o Nintendinho né o Game Watch também e tudo mais e é muito legal que esses jogos clássicos eles estejam vindo para plataforma do Nintendo Switch e atraindo novos públicos que cara eu me lembro muito bem na época do Wii a Nintendo ela fez com que o videogame atraísse pessoas que não jogavam videogame e eu tô vendo muitas pessoas que jogavam videogame há muito tempo atrás jogavam Pac-Man jogavam Tetris ou Super Mario e abandonaram né ou então pessoas novas crianças também que nunca tiveram jogaram esses jogos porque eles já são antigos e agora estão jogando eles pela primeira vez nessa roupagem nova e as pessoas estão sendo atraídas de volta para os videogames através desses esforços da Nintendo esse jogo aqui ele não é publicado nem feito pela Nintendo ele poderia ser lançado em qualquer plataforma mas tá aqui ó foi lançado exclusivo para o suitão eu acho que por causa desse legado importante que ele tem de trazer as pessoas também de volta para os videogames muitas e de apresentar os clássicos para as pessoas novas né que estão entrando agora então cara o jogo parece super legal Pac-Man é um dos jogos mais jogados da história do planeta e essa roupagem nova aqui parece ser muito divertido e não subestimem cara ouçam o que eu estou dizendo eu subestimei Tetris 99 completamente eu não achei que fosse ser um jogo que fosse realmente atrair a atenção das pessoas para poder assinar o Nintendo Switch online e hoje eu recomendo as pessoas assinarem o Nintendo Switch online como um dos principais motivos para ter acesso ao Tetris 99 que foi um jogo que eu nunca parei de jogar desde que ele foi lançado um dos meus jogos favoritos do Nintendo Switch e eu acho que esse Pac-Man pelo que tá vendo aqui eu ainda não joguei porque enquanto eu tô gravando esse vídeo ele tinha acabado de entrar na eShop eu vou jogar depois né da nossa gravação aqui ele parece ser realmente muito divertido então corre lá baixa o jogo e já começa a jogar online aí com a galera e amanhã de repente na Twitch lá na twitch.tv barra coelho no Japão que é onde eu faço as lives a gente faz uma livezinha aí para curtir junto esse game agora outro jogo que a gente pode curtir junto inclusive na última live a gente estava curtindo era Super Smash Bros Ultimate certo a gente abriu uma arena jogou junto com vocês aqui e mais uma notícia boa para os fãs de Smash que parece que realmente pode acontecer mas uma notícia aqui do portal Project N o Fighter Pass volume 2 que é aquele pacote de DLCs que vem seis personagens né a gente já tem revelados quatro deles faltam dois é poderá receber um sétimo personagem de bônus e aqui eles explicam uma coisa que é meio complicadinha vou resumir a informação para vocês todos os jogos e DLCs né eles têm um código exclusivo de produto no site da Nintendo então os códigos dos personagens de Smash eles seguem uma sequência numérica e eles perceberam que existe um indício de que nessa sequência numérica vai ter mais um jogo mais um personagem além desses seis aqui e é uma coisa que faz sentido tá não é uma informação aleatória uma especulação aleatória realmente é coisa de código faz sentido isso aqui se vocês lerem a matéria vocês vão entender como envolve um monte de número acho melhor vocês lerem a matéria para entender mas por enquanto só confia realmente faz sentido é um indício que eles encontraram né dizendo aqui ó 18973 se você entrar agora né nesse número lá e tá dizendo que o conteúdo ainda o conteúdo está neste momento não disponível mas o código existe não é um código que não não tem existência e se vocês entrarem no site oficial aqui do Smash vocês vão perceber que no Fighter Pass 2 né já foram revelados aqui quatro personagens tem dois ainda para vir e no Fighter Pass anterior né a gente teve os um dois três quatro cinco personagens aqui que foi que foi anunciado desde o início só que a gente teve um extra né que foi a piranha plant então pode ser que a Nintendo ainda esteja planejando um novo personagem para entrar aí de surpresa no Fighter Pass ou que se não seja no Fighter Pass para ser vendido separadamente ou como um bônus assim como foi a piranha plant né antes um bônus para depois né então cara bem legal isso aí para os fãs de Smash já dá para a gente começar a ficar mais esperançoso e não muito triste quando os personagens que a gente quer não forem anunciados né depois do último aqui o próximo provavelmente vai ser anunciado na E3 e aí o último a gente vai ficar na sede de informações aqui mas mesmo depois ainda existe uma chance aí através né dessa descoberta recente que possa vir um novo personagem o que que vocês querem deixa para mim aqui nos comentários que eu tô curioso agora curioso mesmo cara é isso aqui ó Bala Wonderworld recebe avaliações suspiciosamente altas no Metacritic vocês estão ligados eu já trouxe informações desse jogo algumas vezes aqui no canal né falando que ele foi bombardeado de notas ruins ele realmente não foi bem recebido e que teve na última Coelho News eu falei cara na música dele que parece muito que teve plágio nas músicas deles com as músicas do Ghostbusters né e agora saiu essa notícia aqui do portal Project N dizendo que informações sugerem que Bala Wonderworld fracassou nas vendas né o que já era esperado uma vez que ninguém assim poucas pessoas falaram coisas boas desse jogo você entra no Metacritic dele as notas das do dos veículos de informação são todas negativas no entanto saiu essa notícia aqui do Nintendo Sup de que os usuários eles estavam dando um monte de nota 10 para o jogo né tá aqui o Spawnwave também postou sobre isso e o pessoal foi investigar mais a fundo porque é comum jogos começarem a receber uma parada chamada review bombing que é quando a cara não não gosta de alguma coisa que teve naquele jogo e aí a comunidade na internet se unem para fazer motim e derrubar a user score né a nota que os usuários dão para os jogos é por isso que eu digo cara user score score no Metacritic e nada é a mesma coisa porque não dá absolutamente nada para confiar o que deixa toda essa história estranha é que parece que essas notas número 10 não são de review bombing de pessoas querendo elogiar o jogo olha só na verdade Bala é muito legal parem de falar mal dele parece que não é exatamente e aí que a coisa fica tensa cara olha só isso dada a má recepção geral em torno do jogo se os comentários parecem muito suspeitos né são os comentários é sempre curtos dando nota 10 e bem genéricos e com um inglês meio esquisito também como se tivesse sido traduzido de alguma língua para o inglês né usando o Google Translate de repente do japonês para inglês não se sabe mas olha olha só esses comentários parecem muito suspeitos a explicação mais simples para essas análises é que elas foram geradas por bots de acordo com Alex e que de outra de que outra forma você poderia explicar o padrão de inglês porque todas essas respostas número 10 elas têm um certo padrãozinho um certo padrão de inglês que esteja quebrado com nomes de usuários estranhos também que parecem ser nomes aleatórios para um jogo que está indo mal em quase todos os outros lugares e todos eles com a mesma nota 10 analisamos as análises mais recentes e descobrimos que esse padrão continua com uma análise como dessa usuário chamado Erutium e aí o Nintendo Super conclui aqui ó difícil determinar o motivo para esses bots pois o jogo acabou de ser lançado então não sabemos ainda os números de vendas mas será interessante ver aonde que isso vai dar gente sem acusações aqui mas caraca muito estranho terem esses indícios aí de que agora alguém estaria utilizando bots para gerar notas automáticas de User Score pelo menos para crescer os User Score artificialmente no Metacritic e o jogo parecer que está sendo bombardeado pela mídia talvez injustamente mas na verdade os usuários estão gostando gente Metacritic que ignorem completamente User Score não serve nunca para nada tá nunca User Score é sempre tem umas notas exageradas ou para cima ou para baixo você não sabe quem é a pessoa que está escrevendo ali você não sabe se é bot as análises são sempre umas poucas linhas ou sabe num cara quando você olha as análises dos sites de verdade que fazem por Metacritic você tem ali você consegue ver a nota e você consegue você consegue ler as palavras você consegue acompanhar o site você consegue saber quem foi o jornalista que escreveu você consegue encontrar as redes sociais daquele jornalista para você ver o tentar ver ali conversar com o cara ou ver quais são os gostos dele de jogos para ver se encaixa melhor ali com o seu então é muito mais razoável você ler uma análise de um site né que faz esse tipo de publicação e que aparece no Metacritic do que o User Score que pode ser um monte de gente criando conta ali só para poder bombardear algum jogo inclusive outro detalhe aqui sobre essas contas que parecem ser bots do Balan Wonderworld é que esses botes essas contas elas foram criadas recentemente tipo assim que o site abriu para os usuários poderem fazer as análises e escreveram só análises para Balan Wonderworld tudo dando 10 em nenhum outro jogo sabe é muito estranho cara é muito estranho enfim bizarríssima essa notícia aí galera mas vamos fechar com uma notícia boa aqui dos nossos parceiros Nintendo Boy que também é um ótimo site para vocês acompanharem as notícias cara a Nintendo está confirmada na E3 2021 melhor a E3 2021 foi confirmada ano passado a gente não teve E3 agora em 2021 a gente vai ter e a Nintendo tá confirmada e é importante isso porque no passado a Microsoft já ficou de fora a Microsoft também confirmou agora que eles vão estar lá com Xbox e a Sony não então assim é uma pena a Sony não vai ficar de fora vai ficar parecendo que falta alguma coisa porque cara as três grandes participarem de um evento desse é maneiro sabe é importante mas infelizmente não vai estar mas a Nintendo vai estar e a gente pode esperar coisas boas porque o Doug Bowser também retuitou falando da E3 2021 e falando que eles estão preparando coisas para os fãs a E3 2021 vai acontecer apenas digitalmente então vai ser um formato diferente uma vez que não vai ter convenção física mas é interessante para quem está em casa é bem legal isso porque eu acho que as empresas elas vão focar em criar experiências para quem está assistindo de fora então de repente um site especial onde tem vários palcos de cada uma das empresas elas tenham atividades ali para a gente poder acompanhar então acho que vai ser bem legal esse ano bem diferente a E3 da gente poder acompanhar como fã que está assistindo de casa eu acho que vai ser mais interativo e a gente pode esperar aí um grande Nintendo Direct para E3 igual a Nintendo costuma fazer para poder trazer essas várias informações bombásticas aí incluindo de repente esse novo jogador aí de Smash né o novo lutador de repente informações sobre Zelda Breath of the Wild 2 e outros jogos que estamos esperando como Bayonetta 3 quem sabe Metroid Prime 4 não sei o coração do entendiça sofre com as expectativas né mas tá aí ó E3 2021 vai acontecer e claro a gente vai cobrir direitinho aqui para vocês a gente vai acompanhar tudo e trazer as melhores informações para vocês então galera deixa aquele like aqui no vídeo se inscreve no canal Coelho no Japão aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no mundo Nintendo e eu vou falar ativem o sininho de notificações porque o YouTube não notifica é sobre outros conteúdos excelentes que a gente faz que eu acho que vocês vão gostar bastante cara dá uma olhadinha na lista de vídeos do canal que eu tô muito orgulhoso cara do que a gente vem produzindo análise aqui do Little Nightmares 2 análises aqui do Bravely Default 2 tem também a história de Pokémon aqui na timeline cara que a gente tá fazendo a Majora's Mask na vida real cara que a gente trouxe esse vlog aqui tem várias coisas legais assim como os lançamentos e promoções da semana e o podcast que a gente fez com o canal Digplay ali é sobre o legado do Wii U entre vários outros conteúdos inclusive incluindo esse aqui desmentindo várias mentiras que contam sobre a Nintendo então assim eu sei que o YouTube não notifica galera assine o sininho de notificações para vocês não perderem porque tem muita coisa legal que a gente traz aqui tá bom amigos muito obrigado por todo o apoio de vocês eu vou deixar os links da Big Boy Games aqui na descrição tá para vocês darem uma olhadinha nas promoções que eles estão ali eles que são a maior loja de games do Brasil eles entregam no Brasil inteiro também super confiáveis e a o Instagram deles para vocês podem seguir por lá também ficarem por dentro das novidades diretamente em contato com eles as minhas redes sociais galera são arroba Rodrigo Coelho C tanto no Twitter quanto no Instagram quanto no Tik Tok tá bom eu tô lá também e lá na twitch.tv barra Coelho no Japão você pode encontrar também os links em Coelho no Japão.com ali tem os meus links das redes sociais e também os links afiliados cara para você poder comprar qualquer coisa nas lojas parceiras aqui do canal utiliza os links afiliados aqui que é uma forma de você apoiar o meu trabalho se você for comprar alguma coisa na Amazon sempre lembra vou entrar lá Coelho no Japão.com e aí você navega através né inicia a navegação através do meu link que o que quer que você compre seja um livro seja um acessório qualquer coisa é você também eu acabo ganhando uma pequena comissãozinha ali que vai acumulando e ajuda também na produção aqui do canal tá bom então é isso aí conto com vocês muito obrigado por todo o apoio meus queridos eu vou ficando por aqui lembre-se sejam legais com as pessoas que isso é muito importante tá bom a gente se vê no próximo vídeo um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu